No teu poema Em casa escura E aberta a uma varanda Para o mundo Existe a noite O riso e a voz Refeita à luz do dia A festa da senhora Da agonia e o cansaço Do corpo Que adormece em cama fria Existe um rio A sina de quem nasce Fraco ou forte O risco, a raiva E a luta de quem cai ou que resiste Que vença ou adormece Antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei de cores Mas não recito E os sonos inquietos De quem falha No teu poema Existe um canto O chão a lentejano A rua e o pregão De uma varinha E um barco assoprado A todo o pano Existe um rio O canto em vozes Juntas vozes certas Canção de uma só letra E um só destino A embarcar No cais da nova nau Des descobertas Existe um rio A sina de quem nasce Fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Que vença ou adormece Antes da morte No teu poema Existe a esperança Acesa atrás do mundo Existe tudo mais Que ainda me escapa E um verso em branco À espera Do futuro Letra Do futuro Caralho Equimizações Obrigado.